Olá, sou a professora Andréia Janice Piovesan, da Escola de Educação Básica da URI. Estamos hoje aqui os professores da área de Ciências Humanas. Eu, da disciplina de Geografia, professor Fernando Batiste, da disciplina de Sociologia e Filosofia, e o professor Adriano Romiti, da disciplina de História. Nosso objetivo é conversar um pouquinho com vocês sobre as principais temáticas elencadas nas últimas edições do Enem. Trabalhar um pouquinho esses temas, discutir na nossa área do conhecimento. Um bom estudo a todos! Olá, sou a professora Andréia Janice Piovesan, professora de Geografia da Escola de Educação Básica da URI. Então, hoje estamos aqui na área de Ciências Humanas para trabalhar um pouquinho com vocês as principais temáticas das últimas edições do Enem. A gente traz os temas mais relevantes, os temas campeões, no mínimo nos últimos cinco anos de edição do Enem. A gente sabe que a área de Ciências Humanas é muito interdisciplinar, então, além da Geografia, que é a minha disciplina, aparece muito nas questões também conteúdos relevantes de História, de Sociologia e de Filosofia. O nosso primeiro tema, que é o campeão dos últimos anos, em número de questões ou em tema que vem aparecendo nas diferentes disciplinas de Ciências Humanas, é a temática das migrações, os movimentos migratórios, as movimentações das populações pelas mais diversas razões. A gente traz como uma temática que apareceu e que é bem relevante e, de certa forma, até nova, que é a expressão fuga dos cérebros ou fuga de cérebros, que é quando a gente também tem uma discussão acerca da promoção de tecnologia, do investimento em educação e tecnologia em países subdesenvolvidos e industrializados e o quanto esses países estão perdendo profissionais para outros países mais desenvolvidos. Nesse contexto, também entra as migrações no Brasil. Quais regiões recebem mais migrantes? Quais regiões apresentam fatores repulsivos? Quer dizer, estão perdendo população. A migração de transumância é sempre um tema que aparece aí no contexto também voltado especialmente para a economia, porque a gente está falando aqui numa migração temporária. Então, contextualiza, por exemplo, as questões de safras agrícolas ou processos industriais em determinados períodos do ano. Então, isso também exige que a gente analise aí o contexto econômico de cada região do Brasil e até do mundo. Nesse caso, migração de transumância seria um contexto nacional. Falamos também em contextos internacionais e hoje temos isso muito relevante e presente dentro de temáticas de atualidades. Primavera Árabe, que é um contexto que sempre traz essa estrutura das migrações, a questão da Síria, da Venezuela, próprios movimentos migratórios do Haiti. E aqui a gente já vê que as migrações são provocadas ou por fatores naturais, mas também fatores políticos, religiosos. Então, atualmente a gente tem todo esse contexto do Afeganistão. Não vai provavelmente cair no Enem por ser uma questão muito recente, mas nos leva a pensar nas razões pelas quais os movimentos migratórios ocorrem. Aqui é importante a gente lembrar também da questão da migração pendular, que também foi tema na última edição do Enem. A relação da migração com a demografia, então, demografia tudo que envolve população, e processos, então, de desenvolvimento urbano. E a gente pensa também que o movimento migratório possa estar sendo elencado junto com a temática da pandemia, que a gente ainda está vivendo, e isso pode interferir também em questões do Enem relacionadas à economia, mas que discorram sobre os movimentos populacionais. Na última edição do Enem, nós tivemos, assim, um destaque muito grande para o espaço rural, para o setor agro, para o setor primário, especialmente no aspecto agricultura e pecuária. Nunca tivemos, nas últimas edições, tanta ênfase para um segmento econômico como o segmento agro. Então, aqui a gente pode relacionar isso, o Enem trouxe essa resposta de relação do espaço rural com solos, biomas, clima, e aí entra mudanças climáticas e outras questões que vão interferir na economia. A gente bem sabe que o Enem não é uma prova conceitual, é uma prova interpretativa, então ela relaciona vários elementos. Mas ficou claro, na última edição, uma tendência muito grande para o setor primário, especialmente na questão agro. Então, aqui a gente traz à tona aspectos de irrigação, desertificação, salinização. Nesse contexto, a gente vê um processo, assim, de desgaste do solo, provocado por práticas agrícolas. Então, nas diferentes condições climáticas das regiões brasileiras, o fator irrigação, ele pode ser um ocasionador aí de uma erosão muito intensa. Então, a gente tem duas expressões aqui, laterização e lixiviação. Essas expressões, elas apareceram também nas últimas edições do Enem, e elas se tratam aqui, fazem contexto a uma expressão, assim, de um processo de erosão muito intenso. Na laterização, a gente vai ver a expressão de alguns minerais, alguns materiais mais pesados do solo, porque é onde a gente tem a retirada da cobertura orgânica desse solo. E na lixiviação, como a própria expressão diz, é como se nós lixássemos todos os nutrientes desse solo, tornando-o, ao longo do tempo, inviável para a produção. Aqui também, a gente teve, na última edição do Enem, uma relação direta da prática agrícola com processos envolvendo as mudanças climáticas, como estiagens, o impacto da construção de barragens. A gente sabe que a hidroeletricidade é uma das principais matrizes de geração de energia no Brasil, e isso também impacta áreas de produção agrícola. Então, os impactos ambientais nos biomas, especialmente os biomas brasileiros, a gente vê que esse ano a devastação da floresta amazônica, ela ganhou uma conotação muito maior do que em anos anteriores, mas é importante a gente não esquecer do cerrado brasileiro e da tradicional presença marcante de impactos urbanos e agrícolas sobre a nossa mata atlântica. Então, tudo isso tende a aparecer relacionado, nunca de forma isolada. Uma outra questão que a gente acha que possa ser relevante é essa relação dos impactos econômicos a partir da pandemia. Como que a economia mundial, como que a economia brasileira respondeu a partir de toda a problemática que a pandemia trouxe no último ano. Nesse contexto, a gente já falou um pouquinho sobre hidroeletricidade, mas sempre é um tema em voga, as fontes de energia. E hoje também uma temática em discussão são as energias renováveis, as fontes de energias renováveis, especialmente as potencialidades do Brasil. Nessa questão das potencialidades, a gente já sabe que explora uma das nossas grandes potencialidades, que é a hidroeletricidade, considerando a nossa riqueza fluvial, a quantidade de rios que a gente tem no Brasil. Mas a gente tem que começar a pensar e a gente também entende que o Enem vai lançar também essas temáticas de geração de energia solar, eólica, maremotriz, enfim. Na indústria brasileira, aqui a gente volta um pouquinho para a questão do impacto da pandemia, na indústria brasileira, como que isso interferiu, quais setores que talvez cresceram mais. E sempre que se fala em indústria brasileira, indústria e trabalho, sistemas de produção, a gente vai fazer uma referência às regionalizações. Aqui é muito importante a gente lembrar, a nível de Brasil e a nível de mundo, contextos de maior ou menor desenvolvimento, as razões que levam para isso. Se a gente pensar a nível de Brasil, a gente continua tendo na região sudeste um maior nível de industrialização, concentração urbana, concentração populacional. E a nível de mundo, também poderíamos destacar algumas regiões centrais, Estados Unidos e Canadá na América, França, Alemanha e Reino Unido na Europa, e obviamente o Japão e a China, seguidos da Índia no continente asiático. Dentro dos sistemas de produção, a última edição trouxe alguns elementos, falando um pouquinho sobre toyotismo, fordismo, que elementos estão aparecendo hoje no campo produtivo e industrial, como isso interfere nas condições de trabalho, e aqui entra muita sociologia também. Então depois o professor Fernando também vai discutir com vocês isso. Mas na indústria brasileira, uma temática super importante é sempre a gente lembrar a questão da política de substituição de importações, porque qual é o contexto que levou o Brasil a se industrializar? Quais foram as causas, quais as consequências até hoje percebidas nesse processo? Então a gente sabe que aqui entra todo aquele contexto da crise de 29, interferindo também na mudança da política econômica brasileira, e aqui a história nos ajuda também a entender um pouquinho melhor. Dentro dos sistemas de produção, como entra também esse contexto indústria e trabalho, eu acho que é importante a gente retomar isso, e um tema que apareceu também na última edição com bastante ênfase foi a questão dos transportes. Aqui na última edição, falou um pouquinho do setor portuário, da competitividade. No Brasil nós temos muito o que evoluir em sistema portuário, nós produzimos com grande competitividade, por exemplo, no setor primário, mas o nosso produto final, ele não é tão competitivo no cenário internacional, também por termos problemas no nosso setor de transportes. Então a questão da mobilidade, a questão de espaços mais fluídos, isso é importante a nível de Brasil e tende a ser uma temática interessante. E aqui a gente falou um pouquinho dos sistemas de produção, mas também dos sistemas econômicos, na última edição se falou do keynesianismo. E é uma discussão muito em voga, quer dizer, até onde vai a intervenção do Estado na economia das nações, ou vivemos mais uma perspectiva neoliberal, com uma liberdade de atuação das empresas e das produções. Então o keynesianismo foi mencionado nas últimas edições, e vale a pena a gente retomar, então, keynesianismo, liberalismo, neoliberalismo, acho que são temáticas que nos ajudam tanto na geografia, quanto na história e na sociologia. Nas questões ambientais, sempre é muito importante a gente relacionar fatores econômicos, os nossos biomas e os aspectos ambientais. A poluição atmosférica é algo que sempre é retomado, ou de uma maneira ou de outra, no Enem. Associando a questão da agricultura, a poluição ou o impacto no solo é algo bastante relevante. O aquecimento global também é algo bem recorrente. E a gente tem a impressão de que esse ano, talvez, as questões energéticas associadas a períodos deste agem, já que é uma realidade que também a gente está vivendo desde o primeiro semestre, possam ser também temáticas discutidas nas questões de geografia do Enem. População, a gente falou de migrações no início, mas a temática demografia e população associada, esses movimentos migratórios ou não, também é algo recorrente que merece a nossa atenção. Então, taxas de natalidade, taxas de mortalidade, que são os elementos básicos para a gente avaliar crescimento demográfico. Quão denso demograficamente é cada área ou cada região? Então, a densidade demográfica associada sempre a processos de urbanização e industrialização. E o Enem trabalha muito com análise de gráficos, pirâmides etárias, para entender essa dinâmica populacional. Então, é importante desenvolver essa habilidade, treinar essa habilidade da leitura, não só de mapas, mas também a interpretação de gráficos, tabelas, pirâmides etárias. Aqui a gente traz, por exemplo, da cartografia, uma anamorfose, que é a leitura de um mapa onde o dado é expresso através da dimensão que se quer passar daquela informação. Nesse caso, é uma anamorfose de população. Então, a gente vê, por exemplo, a China e a Índia bem maiores do que a sua estrutura territorial cartográfica. Mas é a imagem, então, que quer demonstrar, além de uma legenda, como ler essa informação. Outros temas, então, projeções cartográficas. Eu falei agora de anamorfose. Então, cartografia, projeções cartográficas, coordenadas geográficas, questões que envolvam também a elaboração de mapas, porque sempre são escolhas as elaborações de mapas. Então, essas projeções, elas podem aparecer. Tivemos uma edição do Enem que trouxe o símbolo da ONU e trabalhou a projeção cartográfica a partir do símbolo da ONU. Era uma projeção polar. Então, nesse caso, a gente tem que fazer também essas análises. Repetindo o que falei agora há pouco, o Enem, ele traz essa relação de informações, de imagens, de textos. Então, ela exige essa habilidade de leitura e interpretação. Pensamos que, a nível de mundo, a China seja uma referência. Também, pelo contexto da pandemia, ela pode aparecer de forma mais específica. Aqui na América Latina, temos a impressão que talvez a Venezuela venha a ser relevante em termos políticos regionais, América do Sul. Dentro da cartografia, pode aparecer elementos, assim, identificando a perspectiva dos fuzos horários. Também, num ano de Olimpíadas, isso pode ser relacionado. Dentro dos aspectos da geologia, tudo que envolve tectonismo, formação de relevo, também é algo relevante. E na hidrografia, é importante a gente lembrar que, quando a gente trabalha hidrografia, e isso muito a nível de Brasil, a gente está com essa preocupação acerca da produção de energia, que é o principal foco das nossas redes fluviais brasileiras, mas também a questão dos transportes. Porque nós temos regiões do Brasil onde os rios são de planície, são navegáveis, especialmente na Amazônia, regiões que só são, assim, estruturadas com uma logística a partir dos rios. Então, como que isso se apresenta? Então, talvez pensando no impacto do bioma amazônico, a nossa floresta equatorial aqui da América do Sul, a gente possa também pensar no tema hidrografia. E os transportes no Brasil, logística, tudo isso é um grande desafio e o Enem pode trazer isso com maior ênfase, porque nós estamos, assim, discutindo essa questão da mobilidade urbana e da necessidade de termos uma multimodalidade de transportes. Hoje a gente afirma, assim, que no Brasil, o predomínio do rodoviarismo, ele atrasa muito o nosso processo produtivo, ele impacta a nossa atmosfera, ele nos torna menos competitivos, então, são vários interesses por trás dessa escolha que remonta lá ao governo JK, então a história também pode auxiliar mais nesse sentido, mas a multimodalidade é a resposta para essa fluidez de espaço que o Brasil pretende e precisa. E se compararmos com outras regiões do mundo, a gente vê sistema ferroviário eficiente, sistema hidroviário eficiente e a nível de Brasil ainda precisamos evoluir, então, talvez possa ser uma temática relevante também. Na última edição, apareceram elementos da paisagem, aqui é importante retomar, normalmente um conteúdo lá de primeiro ano, espaço geográfico, paisagem, lugar, mar, conceitos de região, conceitos básicos, espaço natural, espaço humanizado, que inseridos em outras perspectivas podem aparecer aí no nosso contexto do Enem 2021. O conflito Israel e Palestina, que é uma disputa por território, isso é histórico, isso é histórico e a gente sempre aposta nessa temática aparecendo de alguma forma, porque embora seja um conflito muito antigo, ele ainda deixa marcas muito presentes, muito atuantes e todos os anos a gente tem uma novidade acerca disso. Então, é uma região do mundo que merece, de fato, a nossa atenção. Eu trago aqui, para finalizar, uma questão. Essa foi a questão 50 da última edição do Enem e ela trata da questão da urbanização dos aglomerados urbanos. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O que a gente vê nessa questão? A gente consegue ver a geografia bem presente, o processo de urbanização, a ocupação do espaço geográfico, a história está aqui presente mostrando, situando em que momento isso aconteceu, a sociologia está muito marcada aqui também, quando a gente percebe como esse espaço foi organizado a nível social. E aqui a gente quer saber o resultado desse processo geográfico. Então a gente vê que o crescimento urbano está vinculado ao desenvolvimento da atividade industrial. É a indústria que acaba aglomerando. Então, quanto maior as amenidades urbanas, morar próximo ao local do trabalho, próximo aos centros comerciais, será, ou maior será o custo de moradia. Desse modo, o crescimento urbano é marcado pela expansão então de áreas periféricas, que é o que a gente tem na alternativa B, crescimento das áreas periféricas. Então sempre lembrar essa estrutura centro-periferia para a geografia. As regiões centrais mais valorizadas, as maiores aglomerações, e as periferias seriam em torno disso. a tendência de ocupação de áreas periféricas, que é uma tendência a nível regional, nacional e também mundial. Então a gente vê aqui a área de ciências humanas bem marcada, bem identificada nessa questão, então para a gente compartilhar também um pouquinho num aspecto assim interdisciplinar. De um modo geral, então, seriam essas as principais temáticas, os principais elementos que a gente gostaria de discutir com vocês. lembrando, a prova do Enem é uma prova interpretativa, merece a nossa análise, merece a nossa calma, a nossa tranquilidade, mas ao mesmo tempo a nossa agilidade. Então sempre é importante perceber os elementos que estão aparecendo nas questões, a relação entre um e outro e o quanto isso vai comprometer a resposta. Agradecemos a companhia de vocês e convidamos para o nosso vigésimo simulado da Escola da URI no dia 21 de outubro. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Batiste, professor na Escola Básica da URI e eu estou aqui para dialogar sobre filosofia e sociologia. Então, para você que vai fazer o Enem, fica ligado nas nossas dicas e reflexões sobre esses dois componentes curriculares que fazem parte da prova do Enem e que tem muitas questões que estão também relacionadas às habilidades da filosofia e da sociologia. Inicialmente, falando sobre a filosofia, nós precisamos entender sempre que nós vamos fazer as provas dos concursos, do Enem e assim por diante, que a filosofia está muito ligada, muito relacionada com esta questão-chave que é das grandes interrogações, das grandes perguntas que movem o mundo e que fizeram parte também da evolução da humanidade. Então, a gente pode pensar e refletir que as habilidades, as competências que envolvem a filosofia, elas são do componente curricular filosofia, mas elas também podem te ajudar a pensar uma série de questões e fazer também interrogações que vão sobre diversos assuntos. Sempre que nós olhamos a filosofia e a sociologia no Enem, nós observamos que tem algumas questões que são essenciais dentro desses dois componentes curriculares e elas envolvem o raciocínio, a interpretação e também o conhecimento. O raciocínio que nós precisamos desenvolver na hora de resolver as questões, que são questões que trazem uma reflexão de autores, de situações, esse raciocínio relacionado à questão que envolve o conhecimento, ou seja, o conhecimento que nós temos sobre esses pensadores, esses temas filosóficos. Por isso que, inicialmente, nós vamos falar sobre o estudo da filosofia. A filosofia aqui é vista, visualizada, a partir de duas formas de nós estudarmos ela. Inicialmente, a filosofia nos pensadores, que é uma reflexão filosófica em que nós vamos trazer a história da filosofia, as grandes reflexões filosóficas ao longo do tempo e do espaço, nas diferentes etapas e fases da humanidade, e é muito importante para você que está conectado aqui, entender que essa questão filosófica dos pensadores tem uma visão mais ocidental. Então, sempre que nós observamos as questões do Enem, nós também observamos a questão da filosofia ocidental e também a filosofia temática, que vai ser depois, na sequência, o nosso outro olhar sobre os temas da filosofia. Então, sobre a filosofia nos pensadores, nós temos vários pensadores que são estudados, debatidos, as provas de Enem, geralmente elas acabam trazendo uma diversidade de pensadores, e nós temos aí uma questão também das épocas filosóficas. Então, na época antiga, nós vamos ter pensadores que são também conhecidos como pensadores clássicos. Nós temos aí Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os grandes clássicos da filosofia e que, a partir deles, nós temos diversas questões que envolvem tanto questões da sociedade, questões de temas de filosofia, questões éticas e assim por diante. Importante ressaltar aqui que a filosofia antiga está organizada em pré-socráticos e pensadores a partir de Sócrates. Isso significa que nós vamos entendendo que as primeiras questões filosóficas da humanidade têm também um caráter cosmológico. Essa palavra tem sido chave nas questões do Enem também, porque esse caráter cosmológico envolve toda a questão da filosofia da natureza, a Ficis, onde que os primeiros filósofos, inclusive antes de Sócrates, filósofos pré-socráticos como Tales de Mileto, Zenão de Eleia, Herácto de Éfeso, eram filósofos que procuravam entender questões que envolviam o cosmos, questões que envolviam a origem do mundo. Com a filosofia socrática, nós vamos então começar a perceber um outro olhar, isto é, a humanidade, principalmente dentro do mundo grego, começa a ser o ponto central de apoio, de reflexão, por isso que Sócrates, através do método dialético, vai então desenvolver uma filosofia voltada também para as questões da sociedade. Nesse quesito, Sócrates tem como característica essencial a sua metodologia dialética e também é importante nós ressaltarmos e entendermos que, após Sócrates, o filósofo Platão, que é um dos seus discípulos, ele vai também nos apresentar uma grande reflexão sobre o mundo grego, sobre a humanidade, a famosa teoria das ideias, também conhecida como o mito da caverna, onde que, nessa reflexão filosófica, fica muito clara e evidente a base de uma das grandes reflexões que nós vivenciamos até hoje e que envolve as questões teóricas. O nosso filósofo Platão, ele vai apresentar para nós, nos seus diversos livros, dentre os quais aqui a gente pode citar a República, uma reflexão que envolve o que é mundo sensível, o que é mundo inteligível, onde que estão as ideias sobre o mundo. Na sequência de Platão, nós temos um grande filósofo conhecido como o estagerista, o nosso famoso Aristóteles. Aristóteles tem uma reflexão muito ampla, pois vai trabalhar a questão da ética, a ética das virtudes aristotélicas. Este conteúdo é importante que você tenha presente a questão da ética das virtudes, da justa medida aristotélica, também a questão do movimento a partir do ato, da potência, as causas, quatro grandes causas que explicam a humanidade, e dentre outras reflexões que envolvem desde a política até as questões que estão intimamente relacionadas à questão das formas de governo aristotélicas. Passado esse primeiro grande eixo da filosofia antiga, nós chegamos a um outro patamar da humanidade dentro dessa visão histórica, onde que nós vamos então observar, compreender e entender as questões medievais. E é por isso que nós observamos aqui dois grandes pensadores da filosofia medieval, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Filosofia medieval que vai trazer temas como a questão da fé, a questão da razão, onde que há uma perspectiva teocêntrica para explicar e compreender as questões da humanidade. As questões do Enem têm também refletido muito sobre essa perspectiva e nas questões nós observamos textos tanto de Santo Agostinho como Tomás de Aquino onde que é buscado interpretar. Lembramos aqui que Santo Agostinho com a sua famosa frase crer para compreender, compreender para crer, nos apresenta uma relação entre a fé e a razão onde que a fé é a base das reflexões agostinianas, dentre outras reflexões. E São Tomás de Aquino vai nos apresentar a questão que envolve a suma teológica, ou seja, um olhar mais racional para explicar as questões que envolvem a fé e a razão. Então, se liga na dica filosofia medieval Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, dois grandes autores que merecem o seu olhar, o seu estudo na sua investigação. Passado esta época da filosofia medieval, também da Idade Média, nós vamos chegar nas perspectivas modernas, o famoso Renascimento, e depois nós temos todas as questões que envolvem a filosofia moderna. Aí nós temos uma grande chave reflexiva que é a questão do antropocentrismo, ou seja, a humanidade começa a despertar novamente para um olhar sobre a ciência, e o ser humano é o grande ponto de apoio, é o grande ponto reflexivo. Destaquei aqui alguns autores que nós temos observado aí no Enem, Hobbes, Montesquieu, Kant, Descartes e Maquiavel, olhando aqui uma sequência histórica, então, de datos, o Maquiavel é um dos primeiros que vai trabalhar muito forte a questão do príncipe, que é uma chave de leitura importantíssima para entender as relações que existiam entre poderes da época, a obra O Príncipe tem circundado muitas provas de Enem. Também, pessoal, René Descartes, famoso método cartesiano, René Descartes vai desenvolver as regras do método que envolvem desde a questão da evidência, da análise, a síntese e a enumeração ou ordem, onde que ele desenvolve um método, o famoso racionalismo cartesiano de René Descartes. Outro autor que é muito presente também nessa linha aqui é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant vai desenvolver as perspectivas do criticismo e vai procurar resolver algumas questões que na Idade Moderna estavam presentes. De um lado existiam filósofos empiristas e de outro lado filósofos racionalistas. René Descartes era um racionalista, John Locke, por exemplo, era um filósofo empirista. E é por isso que o Kant procura tentar resolver essa questão. Há quem diga que ele teria feito meio que uma revolução copernicana kantiana por ter tentado unir as reflexões tanto do empirismo como do racionalismo. Na sequência nós temos Montesquieu, Hobbes, que são também autores essenciais. Montesquieu escreve o livro Espírito das Leis, onde nós vamos ter presente nessa obra a questão da tripartição dos poderes, a questão do poder executivo, legislativo, judiciário, e a questão que vai depois desemendar a questão democrática. E o Hobbes também, que é um autor muito conhecido, famosa obra, o Leviatã, onde o Hobbes vai ter aquela frase, uma frase muito citada nas questões, o homem é lobo do próprio homem. A perspectiva de entender o estado de natureza, de entender as questões que envolviam a filosofia contratualista. E vale lembrar também a figura de Rousseau, que é um dos grandes pensadores da democracia, onde que Rousseau vai trabalhar a questão da vontade geral e da vontade da maioria, dois pontos centrais para você que está aí focado no Enem e que vai desenvolver aí a pesquisa sobre a filosofia moderna, os estudos aí que você vem desenvolvendo. Não menos importante e essencial é nós entender as questões filosóficas atuais. E aqui nós selecionamos quatro grandes eixos. Primeiramente a gente olha para o Heidegger, que é um dos ícones reflexivos do século XX, que vai trabalhar diversas questões que envolvem também a perspectiva do existencialismo, a questão que envolve a existência humana. Vale destacar que o contexto do século XX é um contexto de guerras, é um contexto em que a humanidade começa a refletir sobre o ser humano, quem nós somos nesse universo, nesse espaço. Nietzsche, que desenvolve uma reflexão filosófica envolvendo as questões de moral, a moral dos senhores, a moral dos escravos. O Nietzsche tem várias obras refletindo sobre as questões que envolviam também o seu tempo. Teodoro Adorno. Teodoro Adorno é um dos grandes pensadores da escola de Frankfurt que vai refletir sobre temas como a indústria cultural, a questão do consumismo. Então, pra você que está fazendo leituras nessa linha também, procura aí sobre Teodoro Adorno. Tem um outro que escreve com o Teodoro Adorno, que é o Max Horkheimer, que são autores que vão debater sobre a indústria cultural, um tema assim detalhado pela escola de Frankfurt e é muito trabalhado. E o Pierre Lévy, um autor mais atual, onde que reflete também as questões filosóficas, também é utilizado muito na questão sociológica e debate aí sobre a questão das tecnologias, sobre as questões da cibercultura atual, a cultura e as questões que envolvem os espaços, os diferentes espaços em rede. Então, aqui, só pra nós ir focando, nós temos essa imagem aqui da escola de Atenas e nós temos aí ao centro da imagem, essa imagem que esteve presente inclusive em algumas questões, destaco aqui uma questão do Enem 2014 e que nós temos aí ao centro um filósofo apontando para cima e outro filósofo apontando para baixo. Nós temos a figura de Platão com o mundo das ideias e Aristóteles com a questão do mundo sensível, como nós falávamos. E uma questão do Enem 2020 que justamente, se nós olharmos aqui, observarmos, vai trabalhar aqui a questão da ética e da política. A questão do Enem 2020 que faz toda a reflexão sobre a comunidade e que nós destacamos aqui essa reflexão que envolve a ética e a política, pois conduzem a eudaimonia. eudaimonia está relacionada à questão da felicidade, a questão da felicidade que era muito presente. Então Aristóteles sendo citado. Uma outra forma de nós estudar a questão da filosofia e que ela é muito importante são os temas de filosofia, temas que estão em vários pensadores e que até hoje nós observamos que esses temas são pertinentes, presentes, inclusive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós temos aqui então a teoria do conhecimento que vai desde a filosofia antiga, desde os filósofos Platão, Aristóteles, enfim, todos esses que nós nomenclamos aqui, debatendo sobre o conhecimento humano, o conhecimento da ciência, os tipos de conhecimento que existem. A questão da filosofia política então, as formas de governo, o entendimento filosófico da política que é o entendimento que envolve a política como a decisão pública, como uma reflexão que vai estar desde Aristóteles até os filósofos contemporâneos. Essencial também, pessoal, pensarmos na questão da ética. A ética como uma reflexão filosófica atual, presente, está desde os filósofos da antiguidade, destacamos aqui a questão do Aristóteles, onde que nós temos a ética das virtudes, presentes na época moderna, por exemplo, com o Cântico, com a questão da ética do dever, a deontologia, e presente aí na atualidade, também refletida, relacionada com a perspectiva da bioética. Outros três temas essenciais que nós sempre observamos na questão da filosofia envolve lógica, como uma das áreas do estudo filosófico que procura também organizar o nosso pensamento, as nossas reflexões, aqui nós temos a lógica aristotélica, a questão do silogismo, a questão das premissas, a organização lógica do pensamento e das ciências também. Escola de Frankfurt, uma temática que é recorrente nas questões de Enem, que envolve também desde a filosofia até a sociologia, e que debate temas aí muito atuais, como consumo, relacionada dentro da questão da sustentabilidade, é uma temática muito ampla. E a filosofia da ciência, onde nós temos aí grandes reflexões, desde o Círculo de Viena até a questão da teoria da verificabilidade e da teoria da falseabilidade. Então são temas aí da filosofia que fazem nós refletirmos sobre diversas questões que envolvem também essas situações tanto das questões do Enem como questões nossas também cotidianas. Aqui eu trouxe uma questão do Enem 2020 também, que fala sobre a ética, a ética do dever e que na letra A aqui responde a universalidade do dever. É uma obra de Immanuel Kant, da Crítica da Razão Pura, onde Kant desenvolve a questão do dever, a ética deontológica. O dever das nossas ações serem ações mais universais. Em relação ao conteúdo do componente curricular Sociologia, nós temos aí várias reflexões, dentre as quais aqui nós destacamos algumas questões temáticas. A gente sabe que a Sociologia tem bases dentro de uma ciência, do estudo da sociedade e existem inclusive fatores históricos, desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o desenvolvimento das ciências e do próprio capitalismo que fizeram da Sociologia uma ciência, uma ciência do social. E é nesse sentido que você que está acompanhando aqui comigo precisa compreender que tem temas, assuntos da Sociologia que estão presentes na prova do Enem e que nós podemos tirar de letra aqui se nós prestarmos atenção em alguns pontos-chave. Um deles, pessoal, é a questão da segregação social. Essa questão, inclusive, ela é interdisciplinar, ela está relacionada com a geografia, ela está relacionada com a história, inclusive muitas questões trazem esse ponto de partida. E a segregação social, socioespacial, também falada, são as situações em que, na sociedade, os locais, os espaços, eles acabam sendo considerados, acabam sendo visualizados, estudados e compreendidos muitas vezes dentro de uma segregação. Então, muitas vezes, determinados espaços, como, por exemplo, a favelização, onde nós temos as situações de populações mais carentes, esses espaços, eles, por vezes, fazem parte de um processo de segregação social. Então, é uma temática muito instigante, tem várias questões do Enem que trabalham o item segregação social e a sociologia enquanto ciência do social vai estudar essas relações. Outra temática fantástica e que é muito atual é a diversidade cultural. Então, a diversidade cultural como uma temática chave na contemporaneidade. De um lado, muitas vezes, nós trazemos a questão do etnocentrismo, que é quando uma etnia, uma cultura, muitas vezes, se coloca como a base, como centro das reflexões, e a questão da diversidade cultural como uma forma, muitas vezes, do relativismo cultural. Então, é muito interessante nós observar essas relações e entender que, por exemplo, a diversidade cultural vai estar presente dentro de uma série de valores, de princípios que são necessários para o Estado democrático, Estado democrático de direito em que nós vivemos no Brasil. E, por isso, o respeito à diversidade cultural ele é essencial, presente, e está também nas questões do Enem. Sociologia brasileira, nós temos aí vários temas que envolvem a sociologia brasileira, as temáticas aí, desde também a questão da diversidade cultural, mas nós temos vários assuntos que envolvem o histórico do Brasil, nós temos, inclusive, autores latino-americanos que refletem sobre essas questões, próprio Eduardo Galeano, quando vai trazer a questão exploratória da América e a sociologia brasileira e com diversas reflexões atuais também, que vão desde a violência, a questão do crime, a questão do direito da mulher, enfim, uma série de assuntos que envolvem a sociologia brasileira. Concepções de Estado, uma área de temática da sociologia onde que nós vamos observar um olhar mais criterioso sobre a visão de Estado. Então, nós temos desde os sociólogos clássicos, e aqui é importante nos perguntarmos quem são os grandes clássicos da sociologia? Nós temos os grandes clássicos sempre presentes. Nós temos aí, então, os clássicos que vão de Durkheim, Weber, Marx, o próprio Kant, Auguste Kant, quando ele trabalha a questão do positivismo, esses são grandes autores da sociologia e que estão presentes também trazendo a compreensão de Estado. Globalização e cidadania, assunto atualíssimo, que vai dialogar, inclusive, com o outro tema que, tecnologias e trabalho. Nós observamos questões que vão desde os efeitos da globalização na construção da cidadania, a cidadania ativa, a questão da democracia, democracia direta, democracia representativa, todos esses temas dialogando dentro de uma rede global e dentro das reflexões que envolvem a globalização. Tecnologias em trabalho também, uma temática que tem sido recorrente, assuntos como a precarização do trabalho, as condições do trabalhador, as mudanças legislativas, enfim, as mudanças da sociedade como um todo. E as questões tecnológicas, então, nós temos aí uma série de reflexões que envolvem o avanço tecnológico, as transformações do mundo contemporâneo, todas as mudanças também que nós temos aí com os diversos fatos ou acontecimentos mundiais e as questões tecnológicas sendo presentes desde a robotização, as questões que envolvem o mundo das redes, a questão que envolve também os diferentes espaços de construção nossa enquanto seres humanos, o espaço físico, local, onde que nós estamos inseridos e também, é claro, o espaço das tecnologias, o espaço também das tecnologias digitais. Dentre os grandes autores, nós destacamos aqui alguns autores que são essenciais. Então, como eu disse, o Auguste Comte, como dispensadores do positivismo, Durkheim, Weber e Marx como autores também que vão dentro dessa linha, destacando Durkheim com a palavra fato social, destacando Weber com a palavra ação social, destacando Karl Marx com a palavra modo de produção. São palavras-chave que fazem nós entendermos a forma e entendimento desses autores dentro de uma compreensão maior e que são as suas teorias e que você que vai fazer o Enem pode depois estar buscando, aprimorando. Também destacamos autores brasileiros, Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes que vão trabalhar as questões da colonização, as questões que envolvem, por exemplo, Gilberto Freire que vai trabalhar Casa Grana, Diança Nuzala, todas essas relações de construção de quem é este brasileiro, de quem e como que nós nos constituímos também enquanto sociedade brasileira. E destaquei aqui Zygmunt Bauman, um autor aí que reflete sobre um tema fantástico, a questão da modernidade líquida, as relações humanas, a superficialidade das relações humanas, mundo da comunidade, mundo das redes, a questão da ambivalência, a relação entre a liberdade e a segurança também. Trouxe, inclusive, uma questão aqui do Enem 2020 que trabalha inclusive essa questão das tecnologias, das reflexões que envolvem a questão do consumo, todas essas situações que envolvem uma mudança cultural, inclusive destacando a questão da postura consumista e a questão da publicidade e assim por diante. Então, retrata aí a questão do tema aqui e que envolve a ideia da felicidade e o comportamento humano, 2020 o Enem nos faz refletir sobre esse assunto aí nessa questão e destacamos aí esse ponto aí da cultura consumista também. Em termos de sociologia, essas são reflexões que nós temos aí e que envolvem desde os temas cada vez mais atuais e destacamos sempre que tanto a filosofia como a sociologia elas dialogam muito com as outras disciplinas, outros componentes curriculares e é muito importante para você que vai fazer o Enem estar ligado, estar conectado aí nesses temas, nessas temáticas e cada vez mais buscar entender e compreender. Queremos desejar uma ótima prova do Enem para você que vai fazer o Enem nesse 2021 e fazer um convite muito especial que no dia 21 de outubro nós vamos estar realizando o nosso simulado aqui na Escola Básica. Então, participe, esteja presente conosco, venha aqui interagir e ter essa experiência, experiência de simular também as suas reflexões e cada vez mais se preparar para essa prova do Enem que abre portas e caminhos para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional especialmente. Queria destacar aqui a frase do Aristóteles quando ele diz conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Que você, então, consiga cada vez mais ter este conhecimento de si mesmo e buscar cada vez mais uma sabedoria de vida. Um grande abraço e bons estudos! Olá, pessoal! Tudo bom? Sou o professor Adriano Rumit e trabalho a disciplina de História aqui na Escola de Educação Básica da URI e hoje vamos falar um pouco sobre a disciplina de História e como ela é cobrada no Enem para que vocês possam se preparar melhor para esta prova. Muito bem! Em termos de conteúdos de História temos que levar em consideração algumas temáticas que são extremamente importantes. Analisando bem vocês têm aqui alguns conceitos e temas históricos que são relevantes e que precisam ser trabalhados e analisados melhor para que vocês possam ter tranquilidade para fazer a prova. Enfim, analisando bem as últimas provas do Enem chegamos à seguinte conclusão. Os conceitos históricos e os temas históricos são recorrentes são trabalhados são cobrados por muitos anos na prova então levem em consideração isto para vocês que estão no terceiro ano no segundo que não lembram ainda desse ou não lembram mais sobre esse tema lá no primeiro ano vocês trabalharam e aí a gente tem a questão das teorias da história a história cultural as biografias os conceitos básicos de história que se trabalha quando se faz a introdução ao ensino médio à disciplina de história então levem em consideração que são temáticas extremamente importantes mas obviamente nós temos a questão da história como um todo e aí a gente tem uma linguagem tradicional sendo trabalhada dentro da história e por isso nós não podemos esquecer de falar sobre esse tema a história ela é dividida comumente em cinco grandes fases e essas fases elas são cobradas dentro da prova do Enem então levem em consideração isso nós temos aqui a questão da história geral a história geral ela está contemplada na prova e cai muitas vezes lembrem-se o seguinte obviamente que aqui eu não estou trazendo toda a parte histórica e sim alguns dos temas mais relevantes então analisando isso a gente tem dentro da história geral a questão da antiguidade os grandes impérios a antiguidade clássica Grécia e Roma que são base para a história ocidental são cobrados e muito no Enem então levem em consideração na hora de estudar a Idade Média a formação da Europa medieval Europa feudal a influência do cristianismo na formação do Ocidente levem em consideração isso é muito importante porque cria todo um ambiente que vai nos dando as prerrogativas do nosso pensamento na sociedade ocidental e também influencia em vários aspectos nas questões históricas então extremamente importante e aí obviamente dentro da história geral nós também temos a questão da formação da modernidade onde o renascimento a reforma protestante a contra-reforma as grandes navegações também são temas recorrentes e precisam ser levados em consideração pensando nisso trouxe para vocês alguns exemplos da prova de 2020 como foram cobrados essas temáticas na questão número 68 da prova azul nós temos sobre a história cultural analisando os conceitos básicos de história cobrando ali a chamada escola dos análises que é uma das correntes filosóficas dentro da história correntes históricas assim chamadas pelos historiadores então aqui nós temos um exemplo de como aqueles temas históricos que eu citei para vocês anteriormente são cobrados na questão de número 62 da prova azul nós também temos uma questão sobre história antiga Mesopotâmia caindo na questão 70 da prova azul do ano passado história antiga com a Roma antiga sendo cobrada e a questão de número 52 falando sobre a história moderna reforma protestante vejam como são temas recorrentes e que o ano passado foram cobrados mas com certeza podem ser revisitados esse ano então analisem isso que é um tema importante para vocês dentro do contexto da história geral nós também temos a questão do antigo regime o antigo regime que vai tratar sobre a temática da formação dos estados modernos a questão do absolutismo da sociedade da política que em si na Europa moderna precisa ser levada em consideração também e aí a gente tem dentro da formação dos estados modernos a formação de Portugal da Espanha da Inglaterra da França etc são temas recorrentes precisam ser levados em consideração a questão do antigo regime ligada à análise da sociedade como era a sociedade no antigo regime a questão do mercantilismo a influência econômica o colonialismo que vai influenciar na formação dos grandes impérios coloniais das colônias aqui no continente americano tema recorrente muito importante a própria questão do absolutismo que citei para vocês anteriormente e aí nós também temos dentro da história geral a questão das grandes revoluções burguesas temas recorrentes dentro da história aí a gente tem a revolução industrial que vai consolidar o capitalismo como sistema hegemônico nós também temos a revolução francesa trazendo a perspectiva de uma nova sociedade para a contemporaneidade então levem em consideração isso inclusive posteriormente vou citar para vocês uma questão específica sobre a revolução francesa exemplos de questões na prova de 2020 prova azul que abordam essas temáticas que eu falei para vocês agora olha aqui a questão do número 79 sobre a América colonial está ali a América espanhola caiu na prova isso está vinculado com o antigo regime colonialismo questão de número 76 fala sobre a América colonial também citando um aspecto do antigo regime especificamente sobre a América inglesa por isso são temáticas relevantes levem em consideração outras questões que precisam ser levadas em consideração outras temáticas que precisam ser levadas em consideração que são recorrentes em edições anteriores não foram tão cobradas nas últimas mas que precisam ser também levadas a sério por vocês conteúdos que são realmente importantes como a questão das grandes guerras primeira e segunda guerra mundial embora possam não cair diretamente dentro da história podem ser relevantes para outras disciplinas com uma análise mais contextualizada então estudem analisem esses conteúdos o período entre guerras a questão da revolução russa a crise de 29 os regimes totalitários são temáticas que vocês precisam também cuidar dentro da história geral seria isso mas nós também temos a história do Brasil que é um ponto chave para nós aqui dentro da disciplina de história na área de ciências humanas o que nós podemos analisar em relação ao Brasil quais os temas mais recorrentes quais os conteúdos mais cobrados bem a questão do Brasil colônio a escravização de indígenas de africanos no contexto da colonização o próprio processo de colonização como ele aconteceu as revoltas coloniais a questão dos ciclos econômicos como eles são muito cobrados o ciclo lá no período do Brasil pré-colonial o ciclo do pau-brasil depois o ciclo do açúcar o ciclo do ouro são ciclos importantes estudem levem em consideração isso e aqui a gente tem um exemplo a questão de número 75 da prova azul do ano passado história do Brasil América Portuguesa a ocupação do território como ocorreu a ocupação do território foi cobrado na edição do Enem do ano passado e aí a gente tem também outras temáticas dentro da história do Brasil como por exemplo a questão da independência o primeiro reinado período regencial outra temática extremamente importante dentro da prova do Enem é a questão do segundo reinado muita atenção a isto o que nós temos dentro da temática segundo reinado que se torna bem importante e vocês precisam ter atenção o golpe da maioridade como o Dom Pedro segundo chega ao poder a política interna e externa durante o segundo reinado como o Dom Pedro conseguiu se articular se organizar a ponto de ficar perto de 50 anos no poder então isso também tem que ser levado em consideração o que ele fez a economia brasileira como ela se transforma durante o período do segundo reinado muita atenção a gente tem a introdução do café como um produto extremamente importante para a nossa economia como ocorreu o processo de abolição como e quais leis foram feitas para levar ao fim da escravidão no país é um tema recorrente muito importante então cuidem atenção a isso outras temáticas que também podem ser cobradas ligadas à questão do segundo reinado a gente tem a guerra do Paraguai um conflito entre o Brasil Argentina Uruguai versus o Paraguai então atenção a isto a gente tem a questão da crise do império como que o Dom Pedro foi perdendo força e o império vai se transformar numa república porque nós temos um movimento republicano acontecendo então tudo isso é muito importante para vocês levem em consideração na hora de estudar para a prova e aí a gente tem temas que são muito importantes ao longo da história do Enem mas que eles são incógnitas será que vão ser cobrados será que não vão ser cobrados e aí a gente vem com a questão do Brasil República dentro do conteúdo grande do macro conteúdo Brasil República a gente tem as fases históricas da república onde nós temos a primeira república brasileira também chamada de república velha que é dividida em duas fases a república da espada onde os militares comandaram o Marechal Deodoro Floriano Peixoto e posteriormente a partir do Prudente de Moraes nós temos a república oligárquica vai cair? ponto de interrogação nós não sabemos é um tema que é muito importante levando em consideração o coronelismo a política dos governadores enfim a política do café com leite são temas importantes se vai cair nós não sabemos mas atenção isso é bem importante para vocês era Vargas era Vargas era o tipo de conteúdo que todo professor de história dizia vocês precisam ter decorreste mas hoje a gente não sabe então assim mesmo não tendo a certeza de que vai cair porque nos últimos anos ele não é mais cobrado estudem analisem é importante é uma fase extremamente importante e a discussão política no nosso país gira em torno do legado do Vargas então é interessante para vocês porque pode sim ser cobrado em uma eventual questão república populista a fase pós era Vargas quando volta a democracia pós estado novo também é importante nós temos grandes transformações no país até enfim uma mudança uma ruptura que vem com o que nós chamamos de ditadura militar que eram temas muito recorrentes muito cobrados então atenção a isso podem ser cobrados levem em consideração estudem mas a gente não sabe exatamente como vai ser cobrado se vai ser cobrado nos anos anteriores a gente tinha certeza e aí a nova república porém a nova república embora nos últimos anos pensasse difícil de cair alguma questão o ano passado sim tivemos uma questão em 2020 então atenção sobre isso questões recorrentes na nova república neoliberalismo questões de privatizações entre outros temas levem em consideração que são temas abordados sim na prova do ENEM e aí trazendo para vocês uma questão para análise questão de número 47 da prova amarela de 2020 questão esta que como citei anteriormente vai falar sobre a revolução francesa e seu contexto vamos ler aqui declaração de direitos do homem e do cidadão 1789 os representantes do povo francês tendo em vista que a ignorância o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos resolveram declarar solenemente os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem a fim de que esta declaração sempre presente em todos os membros do corpo social lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres a fim de que as reivindicações dos cidadãos fundadas em princípios simples e incontestáveis se dirijam sempre à conservação da constituição e à felicidade geral isso daí está dentro daquilo que é o contexto que nós chamamos de revolução francesa e é um documento extremamente importante muita atenção declaração dos direitos do homem e do cidadão e aí a pergunta vem esse documento elaborado no contexto da revolução francesa reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o que? a manutenção das terras comunais? não gente porque é uma mudança que ela vai vir no sentido social no sentido jurídico no sentido político não somente relacionado a terras que ficavam restritas a um determinado grupo ou a maioria não é isso que o documento vai falar supressão do poder constituinte no próprio texto vai falar o contrário vai valorizar a constituição então essa aqui a gente descarta falência da sociedade burguesa também não porque a revolução francesa ela é a afirmação dos ideais da burguesia paridade do tratamento jurídico atenção aqui e abolição dos partidos políticos a revolução francesa vem para trazer a ideia de liberdade igualdade fraternidade ou seja inserir a democracia na discussão contemporânea então não é isso sobramos então com a alternativa letra D por que pessoal a declaração dos direitos do homem e do cidadão ela foi formulada pela assembleia constituinte francesa em 1789 e ela foi muito influenciada pelos princípios iluministas e baseadas no que na ideia de liberdade dos cidadãos e na igualdade de todos perante a lei então a paridade jurídica a igualdade jurídica está em discussão aqui tais princípios estão estabelecidos no documento citado e puseram fim a estrutura de opressão e privilégios que caracterizavam o antigo regime na França por isso muita atenção são temas extremamente importantes e aqui a gente percebe o quanto que são cobrados e vocês precisam ter cuidado gente dia 21 de outubro nós temos o 20º simulado da escola da URI venham para cá venham fazer esse simulado um grande abraço para vocês tudo de bom tchau tchau